Entra na vibe, hoje é maldade, cê tá carente então não passa a vontade Entra na vibe, hoje é maldade, cê tá carente então não passa a vontade Ô moça, eu sei que cê já entendeu, quem combina com você sou eu Eu sei que eu não valho nada, mas você tem cara de malcriada Tá querendo fazer joguinho, bonito, bonito pra cima de mim E sua mãe mandou você escolher se daqui Mas sei que você quer sentar pra mim, então desce e joga na cara e não para, não para não Vai desce e joga na cara e não para, vai que tá bom Vai desce e joga na cara e não para, não para não Me respeita, pega a receita Hoje eu tô pronta pra te dar dor de cabeça Mas não se intrometa na minha vida alheia Livre de controle mesmo que cê não aceita O mundo se acabando e eu tô pouco me deixando pro problema Mas de problema basta eu Eu não tô ligando pro que tão falando Quem eu pego não tá reclamando o problema é meu Enquanto eles falam de mim, eu tô bem plena, tô Mano cena, tô jogando a raba bem devagarinho Enquanto eles falam de mim, eu tô Será que tá com saudade agora? Depois de ter me mandado embora Da sua vida e falar que não ia ter volta Porque tu quer dar um de doido essa hora? Tá achando que é assim a hora que tu quer Mas foi você que falou que eu não sou tua mulher Agora vai ser do meu jeito ficar se quiser Que vai ser uma sentada depois tu mete o pé Tô jogando pra trás sem olhar pra você Esse é o meu jeito safadinha de ser Tô jogando pra trás sem olhar pra você Esse é o meu jeito safadinha de ser Será que tá ligado que tu sentasse pra mim? Várias noitadas sem conseguir dormir Tudo querendo, viajando em mim Assim é, mas vem Que só você faz uma loca da mar Pra relembrar você vai ter que sentar Pra relembrar você vai ter que sentar Que menina, perigosa Quero replay daquela noite, elas sentaram na biró Atribida, venenosa Eu vixiei na sentada da lula da chegada Que menina, perigosa Quero replay daquela noite, elas sentaram na biró Atribida, venenosa Eu vixiei na sentada da lula da chegada Quero replay daquela noite, elas sentaram na biró Atribida, venenosa Eu vixiei na sentada da lula da chegada Que menina, tão perigosa, quero viver aquela nuca, ela senta no lateral A vida, venenosa, eu vigiei na cidade, a mulher tá chegando Vai estar na moral Quando eu quiser vai acontecer, várias perguntas pra me fazer Se nunca mais vai voltar me ver, bata ou morra essa dúvida é sua Com um disfarce na rua, eu sou um da luz da lua Se quita tenso, suspiro sua mente, tanto que pide ajuda Sabemos que não atua, então relaxa e flutua Se quita tenso, suspiro sua mente Ai, 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 talvez me amorao Ai, 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 que está enamorao Ai, 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 talvez me amorao Ai, 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 que está enamorao Quando eu entro, viro o jogo Incendio, eu ponho fogo Eu sou perigo, muito prazer Tudo que eu penso, não vou dizer Faço trabalho, melhor ter cuidado Ai, 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 talvez me amorao Ai, 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 que está enamorao Ai, 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 vai fazer minha moral Ai, 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 vai estar enamorao Chegou sexta-feira, ela só quer zoeira Beber com as amigas e fazer besteira Isso não vai prestar De batom vermelho, tá bem maquiada Ligou pras amigas que não valem nada O bicho vai pegar Chegou na balada chamando atenção Um metro e sessenta por ascensão Hoje ela tá pra maldade Hoje ela quer sacanagem Vem que hoje a noite é louca E elas ficam loucas Hoje ela tá pra maldade Hoje ela quer sacanagem Vem que hoje a noite é louca Esse seu amor livre acaba comigo Eu sou uma control freak O que eu quero é contigo Esse seu amor livre dá água na boca Amor, eu não sou assim Tô meio estranha, meio louca Eu já nem sei mais o que fazer Dizem que eu sou difícil de entender Eu nem sei mais o que dizer Eu sei que eu sou difícil de entender Cuba, chico Cuba, chico Cuba, chico Cuba Você não é meu tipo, mas eu vou arriscar Porque meu tipo é cada vez mais raro de encontrar Se você fala merda, paciência, eu entendo Mas se fechar a boca é melhor, até aguento Não se enganem com meu tipo, porque eu vou avisar Eu sou muito girl boss, até me enganar Se você não entendeu, tudo bem Eu explico, sempre atraio quem não tem Nada a ver com isso Esse seu amor livre acaba comigo Eu sou uma control freak O que eu quero eu consigo Esse seu amor livre dá água na boca Pirada Ela é assim, malvada Sou maluquinho por ela Quando ela ataca por cima de mim Faço do jeitinho que ele gama Vai ser um vagabundo, fode a dama Bagunça meu cabelo e a cama Vai, não para, vai, não para Lá, 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 Que pepeca piradinha Aula, dia bifada Essa nunca para Gosta de penetradinha Brava, que sentada rara Ela que quitava Que pepeca piradinha Aula, dia bifada Essa nunca para Gosta de penetradinha É mais um outro bravo Então pega a visão É o direito da produção Pirada Original, tá ligado Se liga aí, malvada Nunca adora, eu vou mandar Um som diferenciado Que vai te fazer dançar JS no comando Vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Eu vou no Rio Ritmo agressivo 150 fluiu Levando levadas Que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibe, beleza na vibe Do que eu vi o creio Deu teu bozão Te faz mexer Te faz mexer Te faz mexer Te, 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 te Seja no linza No PPG Pode começar Desce, 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 desce Deu teu bozão Te faz mexer Delas Só quer dar pra bandido Morei na tentação Passou rebolando Jogando no rapão O short só tem um pau E o bondi tá te assistindo Ela passando de iPhone E o debaixa é o sonriso Toda, toda tatuada com o piscino Um bigo Paga de Patrícia Mas adora um bandido Onde tu tem guindade Nós fudendo na base Soca tudo com pressão Chama o teu fogo Malvador Vai soltando na buceta Vai soltando na buceta Até o moleque faixa pita Vai soltando na buceta Desce, desce muito forte Com a sereca papanjil Desce, desce muito forte Com a sereca papanjil Vai soltando na buceta Solteira E não gosta de compromisso É muita treta Porque ela já passou por isso E agora o lema dela é outra coisa Curtar com as amigas e beber toda E agora ela superou de vez E não quer mais saber de nada Paulo, tu ex E agora ela superou de vez E não quer mais saber de nada Paulo, tu ex Ela desce, sobe, joga, brum de pé Pra amiga gravar Gostou no Instagram O ex vai ter que aturar Ela desce, sobe, joga, brum de pé Pra amiga gravar Gostou no Instagram Turossuta Gostou no Instagram Turossuta 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 Gostou no Instagram Olha que eu vou lançar Uma dancinha diferente Não é só prensa E não é funk Nem é bossa É uma dança Que eu vi lá no sertão Para as ovinhas Segurando o paredão Para as ovinhas Segurando o paredão E o bumbum no chão E o bumbum no chão Com a mão no paredão Vai bumbum no chão E o bumbum no chão O bumbum no chão Quem tá mandando o safado Para que bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Com a mão no paredão Bumbum no chão Eu só tapo nervoso E a danada gosta Tem rebola gostoso Sarrando de costa Hoje eu vou te pegar Brota que só gostosa Vai ser só botadão Que isso aqui Tô preocupada com a minha amiga Ela tá descontrolada Não pode ver o gostoso Que ela fica tarada Tem que ele faz gostoso Tem que te pega de jeito Brota que bota com força Tapa na bunda perfeita Mas quando ele chega Pede a linha Não quer transar Pode, pode Na minha teta Dá um mente Na minha trompa Não para, não para, não para Vem aqui Me volta Bom, me volta Paca, poca, poca Vem aqui Me volta Bom, me volta Paca, poca, poca Paca, poca Paca, poca Paca, poca Paca, poca Paca, poca Paca, poca Paca Paca, poca Paca Paca, poca Paca 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 Tá, me mandando mensagem toda hora pra ficar Seu texto é repetido, só faz copiar e colar Até pra minhas amigas você enviou Só que não vai rolar, seu herói te cancelou Não preciso demais pra me controlar Nem pra porra nenhuma Eu tô fechadona, com as minhas amigas Você sente um balão, rola até beijo de língua Eu tô fechadona, com as minhas amigas Você sente um balão, rola até beijo de língua Eu tô fechadona, com as minhas amigas Você sente um balão, rola até beijo de língua Eu tô fechadona, com as minhas amigas Tem uma coleção de joias e sapatos Shorts que mostram a polpa do rabo Sempre falam que comprar tanto assim Anda e parcela em três vezes pra mim Batom é da Vom, base da prata Sombrada Mary Kay, contorno eu não sei Gostou do meu cabelo? É Dali Express Eu sou assim, eu gosto Eu compro e não pago Eu compro e não pago Melhor no SPC do que na boca do sapo Eu sou assim, eu gosto Eu compro e não pago